Galera, eu quero falar para vocês de um modelo de notebook que ele vem fazendo bastante sucesso porque ele tem características muito especiais, né? E ele também está voltado para um público que precisa de mais potência, precisa de um notebook de mais performance para poder trabalhar de fato produzindo bastante conteúdo ou fazendo várias coisas de maneira simultânea, né? E eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição para quem quiser dar uma conferida, tá? Os links estão aí na descrição. Eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço também para achar os preços mais baratinhos do Brasil e aí eu trago os links aí e coloco de referência aqui na descrição desse vídeo. Quem quiser, dá uma conferida lá. Se você já tiver esse modelo de notebook da Acer, o Inspire 5, deixa aqui nos comentários tudo o que você está achando sobre ele e como ele está saindo para você, como você está conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo, como ele está saindo para você. Isso é muito legal porque vocês também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que também querem saber um pouquinho mais, né? Então participem deixando aí nos comentários. Primeiro ponto que eu gosto muito, eu acho incrível. Ele vem com um i5, que é um processador da Intel de mais performance. Galera, por que é legal esse processador da Intel C1 i5? Por que é bacana isso no notebook? Porque ele não é dual-core, não é core i3, sabe? Não é Celeron. Então já é um processador mais potente. Para quem precisa fazer mais coisas, para quem precisa de mais processamento, cara, é muito legal. É um computador mais rápido. É um processador mais esperto, mais ligeiro, né? Então para quem vai fazer várias coisas de maneira simultânea, isso é sensacional. E ele também é de décima geração. Então é um Core i5 atual. Um Core i5 para rodar os programas mais pesados que nós temos atualmente, né? Para você ter mais performance, para conseguir rodar esses programas mais atuais que são compatíveis com esse modelo de notebook. Isso eu acho super bacana e também é um dos motivos pelo qual eu quis trazer esse modelo aqui no canal para vocês conhecerem mais. Outra coisa super show também, 8 GB de memória RAM. Ele não tem, igual vários modelos que eu já vi lançando por aí, 2 GB de RAM, 3, 4 GB de RAM. Ele já está saindo de fábrica com 8 GB. Muitos jogos, galera, você já consegue até rodar nesse notebook, porque ele já tem mais potência para isso. Ele já tem elementos aqui que dá para você rodar grandes sucessos em relação a jogos aí, tá bom? Então dá uma conferida certinho para você que quer jogar também, porque às vezes é um notebook bacana, tanto para quem vai estudar, trabalhar, como também para quem quer rodar alguns dos jogos que fazem mais sucesso aí na atualidade. Ele tem 1 TB de armazenamento no HD. Então você vai ter um HD de 1 TB, que é muito espaço. Então dá para instalar muito aplicativo, instalar muito programa, né? Dá para salvar muito vídeo dentro dele, muita foto, porque tem muito espaço para você fazer isso. Ele tem um outro de 128 no SSD. Então ele vai ter bastante espaço no SSD. O SSD é mais rápido do que o HD. Então para você poder ligar um notebook, para você poder transferir um arquivo de uma pasta para outra, sabe? Para você ganhar muito mais velocidade, cara, esse SSD de 128 é sensacional, galera. Dá uma diferença muito grande. Só quem já utilizou um notebook com SSD sabe o quanto é bom. É uma memória flash, é uma memória muito mais rápida, para você instalar as coisas, para você poder puxar um arquivo de um lugar para o outro, cara, muito mais rápido. O SSD é simplesmente sensacional. Essa combinação, que é o grande ponto-chave dele, e por isso que eu compartilho com vocês, né? Dizendo que, cara, eu acredito que esse é um dos pontos que faz mais sucesso. O fato de ele ter tanto espaço de armazenamento, e não ter só no HD, mas também ter no SSD. Então para quem vai precisar de muita performance, coisa muito rápida, cara, instala no SSD. Use o SSD para fazer isso. Isso vai ser muito mais legal, você vai conseguir muito mais agilidade, né? Eu acho isso um ponto simplesmente sensacional. E também já vem com o Windows 10, que é o último Windows que saiu. Então a maior parte dos programas hoje em dia são feitos para o Windows 10, né? Então você vai ter um Windows super atualizado, a última versão do Windows. Eu acho isso, assim, incrível. E é uma combinação muito boa, galera. Esse é um ponto forte desse notebook. Custo-benefício. Tudo aquilo que ele tem embarcado, né? De tecnologia, pelo preço dele. Então eu acho legal. Ele é um dos líderes dentro dessa categoria de notebook, pelos componentes que ele possui embarcado. Eu também acho o visual dele muito bonito. Eu gosto muito do visual da Acer. Eu acho que o designer deles não sofre muito com o tempo, com o passar do tempo. É um designer bem elegante, que consegue se provar durante o tempo. É até uma dica muito legal para quem vai querer dar de presente também. Além de você dar uma ferramenta que é potente, que tem performance, você também tem um visual bem moderno, né? E ele também tem um teclado numérico. Então para quem trabalha muito com números, muito com planilhas, para quem utiliza muito teclado de números, gente, é incrível. E o bom de você ter um notebook com teclado numérico é que você vai ter uma tela maior, porque o notebook acaba sendo maior na horizontal, né? Para poder encaixar o teclado numérico. Então você ainda ganha mais tela. E a tela é sensacional, galera. A tela de Acer, cara, é incrível. O nível de nitidez, de contraste, é uma tela muito boa. Quem vai utilizar o notebook para trabalhar, para estudar, sabe o quanto é bom você ter uma tela que tem uma qualidade alta, né? Você se sente mais confortável. Até para ver filmes também seriados em momentos de lazer, né? Então é isso, galera. Não é à toa que esse modelo vem recebendo tantos feedbacks legais, né? Vem fazendo tanto sucesso. Quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição. Ele está em promoção no momento que estou gravando esse vídeo. Acho super legal. É uma excelente relação de custo-benefício para quem já está procurando um notebook mais potente, de mais qualidade, beleza? Então os links estão aí na descrição. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Também aproveitem para compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais de vocês. Se você já tiver esse modelo, compartilha com a gente também tudo o que você está achando sobre ele. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.